Apesar dos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. Você é do tamanho dos seus sonhos. Lute, persista, insista, corra atrás, passe algumas noites sem dormir direito, mas nunca desista de seus sonhos. Acredite que é capaz. Se olhe no espelho e diga para você. Você tem potencial, pois ninguém, além de você mesmo, pode torná-lo real. Não dê ouvidos às pessoas negativas. As neuroses de pessoas assim asfixiam a alma. Lute por teus sonhos. E desistir? Nem pensar. Acredite primeiro que Deus é por você. Depois, acredite no seu potencial. Sonhe. Lute. Corra atrás. Realize. Mas nunca desista, pois nada é impossível quando se temos força, foco e fé. Nós do canal Roblinx temos um sonho. Talvez não consigamos atingir a nossa meta. Mas saiba que tudo o que nós fazemos é com carinho, com amor e muita, mas muita dedicação. E vamos continuar sonhando até o fim. E vamos lá. 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 E vamos lá.